O jovem que motivou um alerta contra um atentado no metrô de Nova York prestou esclarecimentos à polícia. Larry Griffin tem passagens pela polícia por posse de drogas, armas e aliciamento de menor. Ontem ele deixou duas panelas numa estação do metrô perto do World Trade Center e uma terceira na rua de um bairro próximo. O esquadrão antibombas foi acionado e confirmou que não havia explosivos.